Pessoal, nós estamos muito preocupados com essa questão do apagão. Muitas áreas do Brasil ficaram sem energia elétrica e nós já aprovamos na Comissão de Minas e Energia um requerimento convocando o Ministro de Minas e Energia e o Operador Nacional do Sistema para explicar o que aconteceu. O Operador Nacional do Sistema é quem liga e desliga as usinas elétricas, hidrelétricas, as térmicas. É ele que coloca todo esse sistema para funcionar. Nós estamos tendo um problema muito grande porque cresceu muito a energia solar e a energia eólica. E elas são energias intermitentes que uma hora tem, outra hora não tem. Então isso complica muito a gestão do sistema. Nós também queremos saber do ministro se teve alguma sabotagem. Porque vocês se lembram, os bolsonaristas tentaram várias vezes derrubar torres de transmissão do sistema de alta tensão. Então nós queremos saber se tem alguma investigação sobre isso. E também sobre a Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada, ela tem muitas linhas de transmissão e a gente não sabe bem o que está acontecendo lá dentro. Aliás, o presidente pediu demissão ontem mesmo. Uma coisa inusitada. Sem avisar ninguém, de repente pediu demissão. Mas nós demos um passo importante. O Procurador-Geral da República aceitou a ação do presidente Lula questionando o fato de que o governo tem 43% das ações, mas só tem 10% dos votos. Nós queremos que o governo tenha 43% dos votos. E aí a gente possa, de fato, voltar a ter controle sobre a Eletrobras, a maior empresa geradora de energia e transmissora de energia no nosso país. Nós precisamos da Eletrobras pública para atender o povo brasileiro.